Salve, salve YouTube! Galera, que felicidade poder trazer coisas novas pra vocês, coisas novas de Fortnite. Então, por favor, senta o dedo no like, enche de comentário, porque é muito importante isso, ajuda demais os vídeos, ajuda demais o canal, tá? A trazer coisas como, por exemplo, isso aqui! Only Down Fortnite, eu tenho certeza que você já ouviu falar do Only Up, né? O mapa de ir subindo, ir subindo, ir subindo, aí de repente o boneco escorrega e cai, começa tudo. Pois é, agora tem o Only Down Fortnite, ele é mais fácil que o Only Up, ele é mais curto que o Only Up, ele dá bastante experiência, tá? E eu que criei, eu que criei esse mapa, o meu mapa do Only Down Fortnite. Conto com você pra jogar esse mapa, tá? Pra fazer ele bombar, tá? Que se esse mapa bombar, a gente consegue reverter isso pra fazer mais mapas e cada vez ir criando coisas maiores, coisas melhores. E mudando o Fortnite, né? Eu sempre falei pra vocês, eu tenho certeza que o Fortnite não vai ficar nessa de Battle Royale pra sempre, tá? O Battle Royale é bom, o Battle Royale foi o que fez o jogo, mas assim como o Half-Life criaram o CS a partir do Half-Life, e o CS ficou maior do que o Half-Life, e o Dota também que foi criado a partir do Warcraft 3, e depois o LoL foi criado a partir do Dota. Esses jogos, todos eles passaram o seu criador, né? Eles superaram. E eu acredito que uma hora alguém ainda vai criar alguma coisa dentro do Fortnite melhor do que o próprio Fortnite. Então, a gente vai tentando, os criadores estão tentando, tá todo mundo tentando. O futuro do Fortnite são mapas criados por pessoas como eu e você, tá? E esse aqui fui eu que fiz. O Only Down Fortnite cabe até 50 pessoas, e a diversão tá garantida. Detalhe! Detalhe! Os melhores desse mapa ficarão com o nome marcado para toda história. No final do mapa, se você mandar uma foto pra mim, eu vou botar o seu nome lá na abertura do mapa. Entrou no mapa, vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Novamente aí o código, ó, 899536882703. Vou deixar o código na descrição do canal, vou deixar nos comentários também. Ó, entrou aqui no mapa, tem um hall da fama, tá? Aqui nessa parede de gelo enorme, eu vou escrever o nome de vocês e o tempo de cada um de vocês, dos melhores jogadores, os mais rápidos, aqueles que vão ficar marcados pra sempre na história do mapa, tá? O hall da fama. Chegando no final do mapa, manda uma fotinho lá no meu Insta ou no meu Twitter, arroba mamutlive, que eu vou botar aqui você aqui dentro do mapa, tá? Vamos lá, entrou no mapa pela primeira vez, ó lá, 3, 2, 1, tá valendo. Começou aqui, ó, corre pro portal, vambora em direção ao gelo, ó. Olha as setinhas aqui. E tá valendo, ó. Pulou pra cá, tá, começou. Começou o timer, ó. Tá, começou a contagem do tempo, ó lá. 5 segundos e tal, eu quero ver quem vai ser o mais rápido, tá? Uma coisa que eu sei que as pessoas vão querer fazer, por exemplo... Ah, bom, se você olhar pra baixo, você consegue ver o resto do mapa, né? Pô, ali tem um pneu, né? Tem um pneu! Então o que eu vou fazer? Eu sou malandro, eu vou pular lá no pneu, né? Não vai não. Não vai não, porque você vai morrer no meio do caminho, tá? Eu botei um monte de parede invisível pra matar os malandrinhos que querem cortar, querem pegar atalhos. Pode ser que você consiga achar algum atalho por aí? Pode ser que você consiga, tá? Por exemplo, ó, já vou pular aqui direto na caixa vermelha ali, olha como eu sou esperto. Não. Não. Tá? Não. Tá? Joga na moral. Joga na moral. Se alguém me mandar um tempo que completou o mapa em 30 segundos... Ah, meu irmão. Deu mó trabalho pra você acabar em 30 segundos? Não, 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 não. Joga na moralzinha, tá? Dito isso, esse mapa aqui é muito menor do que um only up, tá? E muito mais fácil também. Não quer dizer que ele é fácil, mas ele é mais fácil, tá? Você toma dano de queda aqui. Eu botei dano de queda sim, tá? Pro cara... Pô, se você, por exemplo... Ó, se você for ali e pular dali pra ali, você não vai tomar dano, tá? Mas se você quiser ir mais rápido e fazer por aí... Calma aí. Calma aí que eu errei aqui. Se você quiser... Se é o malandrão, o rápido, o gatuno, né? O ligeirinho, o cara bom, o bom, o bom da night, né? E quiser, por exemplo, ir mais rápido, você pode ir. Mas vai custar vida. E pode ser que no final, essa vida aí a menos custe caro. Ou não. Ó, dê um pulo perfeito, nem perde vida. Mas se você der aquele pulo ali, pode ser que você perca vida em algum momento, tá? Olha aqui, ó. Chegamos aqui, ó. Vou dar um pulo mais alto pra tu ver que eu vou perder vida, ó lá. Tá vendo? Se você fizer... Dá pra ir sem tomar dano? Não. Tem horas que você acaba tomando dano, tá? Então lembre-se disso. Tem lugares que dá pra evitar o dano e tem lugares que não dá. Se você, nesses lugares que dá pra evitar, sai correndo que nem maluco... Pode ser que lá no final faça falta. Ou não. Pode ser que você tome dano em tudo e mesmo assim ainda consiga vencer, tá? Eu não vou mostrar o mapa todo porque eu não quero matar... Eu não quero matar aí o seu fator surpresa. Eu não quero matar... Eu quero que você descubra o mapa. Eu quero que você passe a raiva, passe a emoção, entendeu? Eu não quero que você veja eu jogando o mapa inteiro, zerando ele, sem você sentir. Eu quero que você sinta! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu quero que você sinta essa alegria de morrer. Eu quero que você fique feliz! Entendeu? Inclusive, falando nisso, vou botar aqui agora trechos do pessoal jogando na live o meu mapa. Cara, parecia os trapalhões, velho. Olha só, dá uma olhada. Vou botar umas partezinhas aqui agora do pessoal jogando na live lá pra vocês verem como é que é engraçado isso aqui. Esse mapa aqui cabe até 50 pessoas, tá bom? Eu quero ver a rapaziada. Ó, o pessoal já tá caindo ali. Errou, caiu, caiu. Ó, esse aqui chegou. Agora o pessoal conseguiu, ó. Todos bem, todos vivos por enquanto. Menos os que tão morrendo, né? Tirando os que morreram, os que tão vivos também. Uh, faltou, faltou, faltou. Não chegou! Tem que chegar lá embaixo, hein? Quero ver quem vai ser o primeiro a chegar lá embaixo. Morreu. E eu, pô, cara, eu botei pra morrer mesmo, tá ligado? Se você pular de muito alto, vai tomar dano, vai fazer falta lá embaixo. Botei pra morrer porque tem que ter dificuldade, mano. Tem que ter dificuldade. Não pode ser a mamatinha, não pode ser a molezinha. Tem que ter dificuldade. Olha aí. Vamos ver se vai passar. O cara conseguiu parar em cima do pneu, mané. Tá tendo dificuldade. Morreu. 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 Ó, eles tão vindo. Lá vem eles, lá vem eles. Ih! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Foi bem, foi bem, foi bem. Passou, passou. Passou. Ah! Aloprou, aloprou demais. Acelerou demais, se empolgou muito. É a câmera faz isso com as pessoas, né, cara? Enquanto bota a câmera na cara das pessoas, as pessoas ficam nervosas. Cometem erros. Erros foram cometidos. Ó, passou. Passou. Vamos ver. Lá vem. Tonk. Ó, outra. Passou. Boa. Aí, ó. Ele caiu, ele caiu. Ah, não. Ele caiu lá. Não. 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 O cara chegou aqui e caiu, cara. Ah, não, velho. Aí, não, velho. Aí, rapaziada. É isso. Isso aqui é o final do mapa, tá? Se você chegar aqui, você sabe que você venceu. O seu tempo vai parar. E você vai poder, é, entrar no Hall da Fama aí com o seu recorde, né? O seu melhor tempo. Chegou aqui, achou que o seu tempo tá ruim, começa de novo, tá? Eu deixei escrito aqui sempre em inglês, né? Porque tem gente, tem gringo que joga também. Se você quiser chegar aqui no final, vai estar o seu tempo aqui parado na tela. Tira uma foto, me manda lá no Twitter, me manda lá no Instagram. Os melhores tempos vão ficar lá no Hall da Fama, lá no início do mapa. Todo mundo vai ler o seu nome. Todo mundo vai ver o seu tempo, vai ver que você é brabo, tá? Então, esse aqui é o final do mapa. Chegou aqui, pode mandar a foto pra mim. E, cara, eu fiz isso aqui pra vocês se divertirem, tá? Ele é muito mais fácil que o Only Up. Ele é mais rápido. Ele não te deixa tão frustrado quanto aquele que você sobe, 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 escorrega, desce, tudo. Então, esse aqui, ele é diferente. É a mesma ideia, só que eu inverti a ideia. E o meu é muito mais curto, muito mais rápido, tá? Eu fiz isso aqui pra vocês, tá? Completamente feito pra vocês. Espero que vocês gostem. Por favor, dá uma testadinha lá no meu mapa, tá? Vou falar o código de novo aqui pra vocês, ó. Botar o código aqui na tela, ó. Grandão aqui pra vocês. 8995-3688-2703, tá? Entra lá, dá uma jogadinha, testa, fala pra mim se você gostou ou não gostou. Fiz com carinho pra vocês, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado por tudo. Deixa o like, comenta. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu fui, valeu! Tchau!